Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live RPA e webinars que acontecem várias vezes durante o ano. E é um prazer ter vocês aqui com a gente, hoje com a parceria maravilhosa aqui com a Total IP. Já já vou chamar aqui o Thiago Sanches para poder levar esse bate-papo maravilhoso como ele sempre faz. E quero lembrar o seguinte, gente, vocês que estão assistindo, não precisa esperar acabar a apresentação para que possa colocar a sua pergunta no chat, tá bom? Vamos fazer um combinado aqui agora. Assim que a sua dúvida surgir na sua cabeça, já coloca no chat. Na realidade, no chat não. Então, eu vou abrir para vocês aí o Q&A, tá? É um botão roxo que vai aparecer para vocês na parte direita superior do chat, tá? Estou ativando ele aqui agora para vocês. Fica mais bacana, a gente separa o bate-papo das perguntas, tá? Então, no Q&A, você coloca ali a sua pergunta e no chat fica para a interação, ok? Então, vamos dividir aí, ó. Já aparece para vocês aí na parte direita superior do chat um botão roxo chamado Q&A, Q&A, ok? Então, sem delongas aqui, eu sei que vocês estão interessados aí hoje no conteúdo. Vai ser bem bacana a hiper-personalização do cliente, do atendimento ao cliente. E para conduzir esse bate-papo maravilhoso, quero chamar aqui no palco o Thiago Sanches. Bom dia, Thiago. Super bom dia, Wagner. Super bom dia, internautas. Que bom estar aqui com você em mais um webinar fantástico sobre a hiper-personalização do atendimento ao cliente. Tá legal hoje, hein, Wagner? Tá, hoje promete, viu, Sanches? E antes de começarmos, de eu te passar a sala oficialmente, queria que você falasse um pouquinho para o pessoal quem é o Thiago Sanches. Vamos lá, fica a seu critério. Vamos sim. Bom, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou Head de Vendas na Total IP. A Total IP é uma desenvolvedora de softwares, de soluções de atendimento inovadoras para atender bem o cliente ali, seja com robôs ou humanos, via voz ou chats e WhatsApp, criado para modernizar as empresas, Wagner. E falando um pouquinho de mim, eu sou formado em tecnologia, também em gestão comercial, então eu faço uma navegação entre esses dois mundos, IA e humanos, para trazer uma experiência cada vez mais inovadora para atendimento ao cliente. Maravilha! Thiago, então o palco é seu, tá? Você fica à vontade para até compartilhar a tela, chamar a sua convidada que está aqui nos bastidores, aguardando. Então, no finalzinho, eu volto aqui para fazer as perguntas dos participantes, combinado? Combinado, Wagner. Obrigado mais uma vez. Bom, começando aqui, hoje, pessoal, a gente vai mergulhar em um tema que está revolucionando, a forma como as empresas interagem com seus clientes, transformando cada contato em uma experiência única e sopedida. Vivemos em uma era onde os consumidores esperam mais, não só aquele bom atendimento, mas se sentir compreendidos, ter as suas necessidades antecipadas e ter as interações mais significativas. É aqui que a hiperpersonalização, impulsionada pela tecnologia avançada de inteligência artificial, a famosa IA, e os robôs de atendimento, entra em cena. Então, nesse painel, junto com a minha convidada, que eu já vou apresentar para vocês, nós teremos o privilégio de ouvir histórias inspiradoras da 4C Digital e também explorar melhores práticas e tendências de mercado que moldam o futuro, pensando no atendimento ao cliente. Então, juntos, nós vamos discutir a integração tecnológica, a customização e a humanização, que podem ser avançadas para criar experiências mais transformadoras, pensando no consumidor. Então, diante disso, quero convidar ao palco do nosso painel a Marcela Belo, a sócia diretora da 4C Digital. Olá! Bom dia! Obrigada! Super bom dia, Marcela! Super bom dia! Quem conhece o Tiago já sabe, né? Super bom dia! A gente já começa o bom dia assim. Obrigada, Tiago! Obrigado a você por aceitar o convite! Marcela, por favor, se apresente para o pessoal poder te conhecer melhor para falar um pouquinho sobre as nossas jornadas hoje. Legal! Pessoal, bom dia! Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Total IP, Santos, por nos dar a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho, como a gente faz diferente, como a gente é diferente, como a gente olha para o cliente diferente. Como o Tiago bem disse, como entender o cliente, porque o foco não é foco no cliente, é foco do cliente. Esse é o principal que a gente já precisa mudar, essa mentalidade. Então, eu tenho 36 anos, sou formada em administração, processos gerenciais, sou greenbelt, que é a melhoria contínua no processo, sou cientista de dados, toco a minha empresa, montei a minha empresa há 10 anos, então estou há 10 anos aí nas trincheiras do empreendedorismo, tenho 21 anos de experiência em crédito e cobrança. Esses dias, uma curiosidade, é que eu estava arrumando o meu closet e aí achei um caderno meu de 2014. Eu montei a empresa em 2015, junto com o meu sócio, Marcelo Ninho. E aí lá, eu tinha umas anotações de segmentação de base, aonde quem é de tecnologia, por exemplo, eu já falava de query, eu já falava de queries separadas para a gente conseguir hiperpersonalizar o canal do cliente, a comunicação do cliente, como eu faço o tratamento de dados do cliente que é acordo do cliente que não tem acordo. E aquilo me deu uma nostalgia tão grande, Sanchez. Eu falei, meu Deus, eu já pensava assim. E a gente não se dá conta, porque a gente não comemora as nossas vitórias, a gente apenas segue. E o empreendedorismo é isso, é seguir, entregar, se inovar, se restaurar, se restabelecer, e de novo, matar cinco leões por dia. Mas vamos aqui falar de hiperpersonalização, que é um tema que eu adoro, e prazer. Muito legal, Marcela. Que bom, mais uma vez, ter você aqui com a gente. Falar um pouquinho desse tema, falar um pouco sobre a jornada, vamos explorar bastante aí como é que as tecnologias, elas transformam as relações entre as empresas e os consumidores. Então, eu quero pedir ajuda ao Wagner para trazer no nosso painel aqui a nossa apresentação, para a gente já começar com tudo, e já trazer nessa jornada, essa experiência do cliente. Ma, você que já cuida, já mais de uma década, vive toda a sua jornada, essa experiência, na sua opinião, né? O que é a hiperpersonalização e como que ela pode transformar essa jornada inicial em uma experiência memorável que faça o cliente voltar sempre a consumir? Muito bom, que pergunta boa. É o seguinte, eu tenho uma relação hoje das empresas que eu presto o serviço, B2B. E essa empresa que eu presto o serviço tem uma relação B2C. Então, essa relação, ela se torna B2B, B2C. Então, eu faço a comunicação digital e a cobrança digital do cliente final do meu cliente. Então, quem são os clientes da 4C Digital? É a empresa de varejo, banco, utility, né? Que são as concessionárias, é telecom, são empresas de internet. Então, esse meu cliente, eu presto o serviço para ele, fazendo a comunicação e as melhores jornadas para o cliente final dele. E eu me preocupo muito com isso, porque eu também sou cliente final de alguns fornecedores meus. E aí, como a gente faz a primeira jornada que a gente faz e a gente tem aqui a nossa metodologia, que é o seguinte, é o setup moment. Então, quando o meu cliente B2B entra na minha base de cliente da 4C Digital, como eu vou fazer esse setup? Como eu coloco ele dentro da 4C Digital? Então, a gente tem alguns passos para colocar ele. O primeiro deles é o DPP, que é o diagnóstico de pré-projeto. Então, como eu não conheço? Se eu não conhecer o meu cliente, eu não sou capaz de conhecer o cliente final dele. Então, essa relação, ela já começa em dados, aprofundada em dados. Quando a gente fala do setup moment, é o momento que eu tenho dessa relação de mergulhar no negócio do meu cliente para prestar o melhor serviço para ele. E aí, isso tem uma relação de confiança lá no B2C. porque se eu não conheço o meu cliente, se eu não conheço a base de dados dele bem estruturada, provavelmente eu não vou conseguir prestar um serviço de excelência para ele para o cliente dele, que é B2C. E aí, a gente tem o AHA. O AHA moment dentro da 4C Digital são os momentos que a gente encanta esse cliente B2B. O que a gente faz para ele? Então, a gente tem, a gente traz o IIS, a gente traz calendário de melhores comunicações com o cliente dele. A gente olha para o cliente de uma forma para a NPS. Então, deixa eu entender qual é a satisfação, porque o foco é o foco do cliente, não o foco no cliente. Quando o mercado começa a entender isso, ele começa a sanar as dores que o cliente tem, não as dores que ele acha que o cliente tem. Essa é a diferença. E aí, a gente tem o hábito. Quando a gente entra no hábito do momento ali, o que a gente faz? A gente já está trazendo tecnologias com inteligência artificial em que impacte o cliente dele final, como, por exemplo, o Vigia, que é um sistema em que eu ouço a resposta das comunicações digitais que eu faço para o cliente final dele. E aí, eu pego essas respostas com inteligência artificial. Eu categorizo isso e eu consigo dizer, ó, esse cliente aqui está insatisfeito, cuida dele. Esse aqui, ó, falou que esse telefone não é dele. A gente tem muito problema de cadastro no Brasil, porque as pessoas trocam muito de telefone. E o que você está fazendo com isso? Então, esse é o principal diferencial. E aí, a gente entra nas vitórias. O que impacta nas vitórias? Então, a gente tem esses três momentos, esses três principais momentos para entender o cliente que entra na 4C Digital, para entender a jornada intencional que eu vou ter com o cliente final do meu cliente. porque tem que ser uma jornada intencional. E você só consegue fazer a jornada intencional quando você entra no dado, quando você conhece realmente o perfil daquele cliente. Então, a gente está falando de segmentação de dados, de ciência de dados, que é o que eu amo fazer. E que eu sou muito preocupada, acho que desde que quando eu comecei a trabalhar, eu participei de um podcast até com a CEO da escola onde eu estudo, e ela falou assim, qual foi o seu primeiro idioma de dados, de Marcela? E aí eu respondi, meu primeiro idioma de dados foi a escuta ativa. Escutar porque eu fui operadora de telemarketing, eu comecei como operadora de telemarketing com 15 anos de idade, e eu sabia ouvir o cliente. E eu sabia que eu tinha mais que ouvir do que dar respostas para ele. Porque de tentar resolver o problema sem conseguir identificar qual era realmente o problema dele. E aí, quando você segue essa jornada, você tem as vitórias. Que vitórias são essas? Você tem uma relação mais saudável com o seu cliente, o seu cliente tem uma maior admiração e respeito pela sua empresa porque você está prestando o melhor serviço, porque ele se sente único. É muito importante o cliente se sentir único, não é, Sanches? E aí, a antecipação de fluxo de caixa, o entendimento da tua inadimplência, o controle dessa inadimplência. Então, essa é a jornada intencional. E para hiperpersonalizar o cliente, só através de dados. E aí, eu falo de comportamento. Existem três tipos de score no mercado. O credit score, que é, eu não conheço o cliente, para quem eu vou conceder? Eu concedo mais, eu concedo menos, eu dou mais limite, eu dou menos limite, eu faço um plano mais barato, porque dentro dos cinco, seis do crédito que a gente fala, a gente tem a capacidade. E se eu não olho para o credit score, eu não estou olhando, eu não estou conhecendo o meu cliente para saber se o que eu estou oferecendo para ele, ele é capaz de pagar. Eu tenho o behavior score, que é o comportamento do cliente, depois que ele já é cliente. Então, deixa eu estudar aqui o comportamento do meu cliente. Você, empresário, sabe o comportamento do cliente, do que você tem dentro da sua base hoje? Se você não sabe, precisa saber. E esse é um dos diferenciais da 4C Digital, porque a gente não faz a mensageria, a gente olha para o dado, a gente segmenta o dado. E a gente tem o collection score, que é depois que o cara está em cobrança, qual é a probabilidade que ele tem de pagar? A gente não pode tratar os clientes como se eles fossem todos iguais. Por quê? Porque eu tenho uma analogia que eu gosto muito de fazer, que é o seguinte, eu e o Sanches, nós somos parecidos? Temos alguma coisa em comum? Não temos. Eu e o Sanches somos pessoas totalmente distintas, inclusive em gênero. Então, por que eu cobro o Sanches da mesma forma que eu cobro a Marcela? Então, é aí que a gente começa a entrar na hiperpersonalização e dar para aquele cliente realmente a proposta que ele precisa, o desconto que ele precisa, a entrada que ele precisa, o parcelamento que ele precisa. Uma das coisas que o mercado, eu acredito que a visão precisa mudar é quando eu concedo, eu concedo no amor e quando eu cobro, eu cobro na dor. Então, será que... Aí a mentalidade é o seguinte, será que eu não estou concedendo mal o meu crédito? E, gente, crédito é qualquer relação de confiança que você tenha. Por exemplo, se eu contar um segredo para o Sanches, é um crédito que eu estou dando para ele de que ele não vai contar para ninguém. Então, crédito vem de crédito, do latim, que é de acreditar. Basta, se você concedeu algo para alguém, para te pagar depois, você está concedendo crédito. Muito, muito legal. Marcelo, quando a gente fala de crédito, de behavior score, de escoragem de dados, uma série de fatores que trazem a jornada do cliente inicial, a sua visão, como que a empresa, os empresários que estão nos assistindo hoje, como que eles podem se beneficiar mais dessa inteligência de dados, na sua opinião? Nossa, que pergunta boa. É o seguinte, primeiro, você tem que ter a mentalidade de começar a coletar esses dados. A segunda mentalidade é não dar para ser em Excel. A terceira mentalidade é não dar para ter cinco servidores dentro da sua empresa coletando dados e eles não se falarem. Tudo bem você ter cinco, a gente sabe, né, Sanches, a gente que é da área de tecnologia, que as empresas têm lá, cria um banco aqui, cria outro ali, cria um sistema aqui, porque o meu desenvolvedor não conversa com o outro. E aí, a gente vai criando esse ecossistema de banco de dados. Mas, aonde que está o seu data lake no final para juntar todas essas informações para que você consiga estudar através desses dados e você começar a fazer esses scores? Quando que você começa a escorar a tua base? Quando que você começa a conhecer o perfil? Quando que você começa a saber se uma ação digital que você fez, se essa ação surtiu efeito para o teu cliente? E aí, a gente começa a entrar numa seara de dados em que você precisa entender quais são os melhores indicadores através dos dados que você tem para você tomar a decisão. Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte, sem dados, sem gestão. Se você não tem dados, você não tem gestão. Então, para mim, é importantíssimo a gente passar a olhar esses bancos de forma integrada para que as informações que são muito ricas estejam num único lugar. E tudo bem, voltando a falar novamente aqui, a gente sabe que é difícil ter um banco de dados só, geralmente a gente tem alguns, mas que você tenha um ambiente que você tenha todas essas informações plugadas ali. Então, você tem um hub de servidores mais plugada dentro de um data lake para você trazer todas essas informações, triturar essas informações e começar a criar indicadores para você entender qual é a sua ação challenge e champion. O que é desafiante e o que é campeão? Porque quem tem uma só não tem nada, né? Então, pelo menos duas aí a gente tem que ter, que é sempre uma ação campeã e uma desafiante. O que está me desafiando? O que está me tirando da minha zona de conforto para eu conseguir entender como crescer no meu negócio de forma sustentável? Fantástico. E aí, quando a gente vê os dados, a gente vê o seguinte, quando a gente olha para os dados pensando na jornada do cliente, onde a gente está partindo da hiperpersonalização, a gente percebe uma série de fatores. Então, por exemplo, a gente consegue saber se ele está feliz, se ele está neutro, se ele está infeliz, se ele não está contente com o que está acontecendo, mas existe a tecnologia, existe a experiência percebida, né? E o fato de ter os dados, o fato de perceber essas sinalizações do cliente, o que a hiperpersonalização pode fazer para garantir que o cliente perceba essa experiência consistente e fluida, independente do canal de interação? porque hoje a gente tem voz, chat, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, tem uma série de canais, e-mail, né? Tem uma série de canais, como que ele pode perceber essa consistência fluida entre esses diversos canais hoje de atendimento ao cliente? Boa. Por que a gente contratou a Total IP? Porque a Total IP, quando eu conversei com o Sanches, eu tinha um sonho de fazer o Tinder da cobrança. O que que dá match? O que eu queria no passado, o que eu levei para o Sanches, foi o seguinte, Sanches, eu quero que quando um cara liga, eu tenha uma análise de sentimentos entre, imagina que eu sou atendente e o Sanches é o cliente. E aí eu super atendi o Sanches bem, ele adorou o meu atendimento. Eu queria que quando o Sanches voltasse em outras ligações, ele voltasse para a Marcela como prioridade. E aí o Sanches falou, Marcela, eu tenho isso. Basta você me fornecer a informação e eu ir aprendendo com seus dados e eu vou fazer isso acontecer. Vou fazer esse match acontecer. Quando o cliente ligar, a prioridade do Sanches vai ser a Marcela. Se a Marcela não estiver na linha, estiver ocupada, vai para um operador que tenha o mesmo fit da Marcela, mas que também já vai conhecer aquele cliente através do histórico dele. Então, o que a gente faz hoje? A gente faz análise de sentimentos, entendendo se o cliente ficou satisfeito com aquele atendimento, se a Marcela foi cordial, se fez a negociação gradativa, se fez uma saudação, se fez um fechamento, se aquele cliente entendeu as dores de ambas as partes, então a dor dele e a dor da empresa, porque negociação é você colocar tudo na mesa e conseguir que ambas as partes fiquem felizes. isso é uma negociação saudável. Então, a gente hoje faz o Qualysynchia, que é com inteligência artificial dentro da 4C Digital. Eu consigo criar essas análises de sentimentos e também para saber dentro da monitoria, das normativas que eu tenho, se o cliente ficou satisfeito com aquela negociação. Eu subo essas informações para a Total IP e eu consigo que essas informações demetem e eu consigo que o cliente fale com a Marcela antes de tentar falar com qualquer outro. ou vai ser através como a Total IP é o Omnichannel, eu tenho tanto ligação quanto chatbot quanto WhatsApp e do WhatsApp já começou a desenvolver se o cliente está ficando feliz ou se está ficando triste com aquele atendimento no chatbot. Então, já aparece ali uma carinha para saber se ele está satisfeito, se você está indo por um viés que você está conseguindo fazer com que o cliente fique satisfeito com aquela negociação ou com aquele atendimento. E é isso. Então, hoje, a hiperpersonalização ela não está só no seu banco de dados, mas está na ferramenta, nas ferramentas que você tem no mercado que possam te ajudar. Então, a Total IP hoje é fornecedora da 4C Digital justamente por comprar todas essas nossas ideias e já ter muita solução inovadora com inteligência artificial para acoplar nos nossos dados. Então, você não consegue fazer isso se você não tiver um fornecedor de qualidade e que consiga comprar a sua ideia, as suas ideias e também acoplar no seu banco de dados para pegar essas informações e fazer isso virar informação no atendimento. Está no mudo, está no mudo. Eu lembro que quando a gente começou as nossas conversas lá no bistrô, onde a gente estava se conhecendo, entendendo a jornada, eu lembro que eu te fiz uma pergunta que, assim, eu dormi pensando na tua resposta. É, quando eu olho para dentro para o meu cliente, eu olho, eu percebo o que ele vai porventura vir a comprar. Falei, como assim, né? Já não é cliente seu, o que ele pode transformar? O que é essa transformação de jornada? E quando a gente começou a implementar o Omnibot, eu percebi essa situação de recompra, de jornada, de fidelização nos processos ao implementar a solução. Então, a Total IP conseguiu, a Total IP conseguiu, com o Omnibot, detectar exatamente todos os atritos que poderiam acontecer durante esse fluxo de jornada, e com o teu conhecimento, com a tua expertise, a gente conseguiu customizar a solução adequada a cada cenário do cliente. Aí, eu percebi na prática como a tecnologia pode atuar dentro da hiperpersonalização do atendimento, certo, né? Total. As ferramentas certas, né? Que leem dados e, através dos dados, ela consegue fazer essa comunicação. E o que é o Omnibot? O Omnibot é a interface onde o cliente pode iniciar um contato, seja na voz ou em canais de mensageria digital, e poder navegar entre esses canais sem a necessidade de ficar checando dados, né? que hoje é uma experiência que as empresas ainda estão martelando e não estão inovando, né, Marcelo? Quando a gente olha, por exemplo, para algumas operadoras de telefonia de grande porte, quando você liga lá, a primeira coisa que eles pedem é seu CPF, né? Isso já está ultrapassado, ele não me conhece mais. Será que não tem integração nos bancos de dados? Está faltando a integração, né? Cadê a inteligência artificial que todo mundo tanto, né, vem falando, vem implementando? Por que que essas grandes organizações, elas ainda não estão, né, informatizadas a esse ponto de melhorar a experiência? Mas olhando para 4C Digital, olhando para Toto IP, a gente conseguiu, né, juntos, trazer essa experiência unificada onde o cliente inicia ali na voz, ele pode receber um boleto no WhatsApp ou por SMS, ele pode enviar um WhatsApp e ligar e ser atendido pela mesma pessoa que é a caracterização de contato e isso traz o que? Uma jornada, uma experiência mais unificada. Marcela, e pensando nisso, nessa experiência personalizada, como que hoje a 4C e a Toto IP juntos conseguem superar essas expectativas criando um defensor da marca dos nossos clientes? O que a gente faz é primeira escutativa com o nosso cliente. Então, os projetos que os nossos clientes trazem são projetos que, refinados, utilizando as tecnologias da 4C Digital e da Total IP, porque o cliente hoje, onde que é a dor dele? Na TI. Tem muito cliente que fala assim, não, eu quero fazer sozinho. e aí está o erro, porque você fala assim, tá, tu vai fazer sozinho, mas tu vai parar a tua tecnologia, tu vai parar o seu core business para fazer isso? E a gente sabe que a tecnologia em qualquer empresa, a empresa que levantar a mão e falar que não tem gargalo na tecnologia, eu nem sei. Eu vou querer entender lá com ela o que ela está fazendo de diferente, porque sempre tem. E a cobrança, a comunicação digital, a antecipação dessa comunicação com o cliente, ela sempre vai ficando para trás, porque o cliente ele quer resolver o core business dele. E aí ele está fazendo o feijão com arroz ali, mas o feijão com arroz não está sem cebola, está sem alho. E aí por quê? Porque não tem tecnologia envolvida, não tem análise de dados envolvida. Então o que a 4C e a Total IP fizeram e inovaram? A gente faz todo o tratamento de dados, a gente fornece o serviço e não a plataforma, e a Total IP fornece o serviço. Então para o cliente, o sistema, para o cliente que quer, desculpa, para o cliente que quer fazer sozinho, beleza, dá para contratar a Total IP. Mas para o cliente que fala, cara, eu não sou capaz de implantar sozinho, contrata a 4C Digital que a Total IP já está plugada na 4C Digital com todas as nossas expertise de dados e distribuição de informação, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que é toda a nossa hiper personalização. Então eu acredito que o maior diferencial da 4C Digital e da Total IP é entregar o que tem que ser feito, é fazer o que tem que ser feito, não apenas o que lhe pedem. Então a gente está sempre um passo à frente com a tecnologia prestando serviço. está no mudo, Sanches. Então, e aí vem as tecnologias inovadoras que eu falei, né? Então, enquanto o cara foca no core business dele, que é dar crédito, é conceder crédito, ou é, não sei, o que for para você que é serviço, a gente vai trazer as melhores tecnologias de ponta, hiper personalizando os canais de comunicação com o cliente e tendo a certeza que eu vou cobrar o teu cliente, eu vou falar com ele. Uma das coisas que a galera de cobrança também faz é o seguinte, é, olha, eu começo a cobrar com 30 dias, já perdeu o time. Tem um amigo meu de Minas que fala o seguinte, quem chega primeiro vai pegar a limpa. Então, se você não está chegando com 30 dias, você não já chegou primeiro. Sabe aquele memezinho do ventilador cheio de cartão de crédito, tipo o releta russa? Cara, é o que a gente vive. E aí, quem vai chegar primeiro? É quem está se comunicando bem, é quem está hiper personalizando e conhecendo o comportamento de pagamento do seu cliente e colocando o canal certo para ele com a proposta correta. Essa é a ideia. Acho que se você der mais um, mais um aí, entra, dá mais um enter para ir para a próxima. Acho que já fica ela toda. Então, essa trama aqui que a gente criou é uma trama em que é um polvo, tem um cliente nosso que falou, esse polvo aí, octopo, cheio de perna, é o seguinte, aqui tem análise de dados, hiper personalização, qual é o melhor canal para o cliente e tendo a certeza que eu vou entrar em contato com o cliente em todos esses agents. Eu vou falar com ele em qualquer atraso. Então, já começo a falar com ele antes do menos cinco que são ações preventivas, é uma comunicação mais calorosa, estando perto do cliente. Você recebeu o seu boleto? Então, clique aqui usando o Omnibot da Total IP, receba seu boleto aqui. Na própria URA, eu consigo dizer, você quer falar com o atendente? Clica agora aqui e já fale no WhatsApp. Ou você quer receber o seu boleto? Clique dois e receba no teu e-mail. Você quer receber a linha de ditável? Clique três e receba no seu SMS. ou tem técnico quatro e fale com a gente, que ele vai falar com o humano. Então, dentro de uma ligação única, você está derivando o cara que não tem tempo e quer falar no WhatsApp. Dentro da mesma ligação, você está derivando o cara que quer resolver o problema dele e receber o boleto dele por e-mail. Você está entregando o boleto dele por SMS via a linha digitável. Ou ele está falando com alguém, porque a gente tem clientes que querem falar ainda com outras pessoas. ele não consegue resolver o problema dele na tecnologia. Ele não tem a tecnologia 4.0 ainda dentro da cabeça dele. E está tudo bem. Isso vai acontecer. Por exemplo, eu trabalho com tecnologia e eu sou a pessoa que gosta de falar com gente. Porque eu resolvo ali, já vejo o que tem que fazer, me dá os próximos passos. Teve um negócio desses dias aí que a menina falou assim, da reserva. Eu queria comprar a blusa para o meu marido e para o meu filho de Dia dos Pais e ela mandou eu para um site. Cara, eu não tenho tempo para o website. Eu queria que ela fizesse para mim e que ela mandasse o link já pronto e eu já entrasse para pagar. Por quê? Porque eu não tenho tempo de ficar ali selecionando, vendo o que eu quero. Não dá. E aí eu não consegui, enfim, comprei outro presente e foi. Mas é muito louco isso, e a gente está falando de tecnologia. Então, se de repente tivesse algum perfil traçado ali da Marcela, eu já iria mandar ela para uma jornada diferente de compra, que é o Omnibot. Então, você imagina a jornada intencional que a gente fala. Vamos colocar o cliente da forma que ele quer ser colocado, mas eu só consigo isso através de dados e através de tecnologia, que é o que a Paticeia Total IP tem em mente. Muito massa. E pensando no impacto, Marcela, que hoje essas tecnologias, elas trazem de resultado para as empresas que estão nessa jornada junto com a gente. O que você, na sua opinião, como que os líderes, eles conseguem promover essa cultura organizacional e que incentive e apoie a inovação contínua nas empresas? Eu gosto muito de falar de cultura. Cultura é o seguinte, o que as pessoas da sua empresa estão fazendo quando você não está vendo? Isso é cultura. A primeira coisa. Se você não tem dentro dos seus valores, é que assim, o propósito e o valor não mudam. A cultura até muda. Eu até ouvi a Cris Junqueira falando do Nubank. Ela, a minha cultura mudou, mas o meu propósito e os meus valores não mudaram. Por quê? Porque quando ela começou, ela tinha oito desenvolvedores numa casinha. Hoje ela tem oito mil funcionários. É a mesma cultura? Não, vai mudar. Mas é o mesmo propósito e os mesmos valores. Então, dentro da 4C Digital, a gente tem um valor inegociável. Incentivamos a atitude de estar sempre um passo à frente. Isso significa que todos da nossa empresa, todos os nossos funcionários se incomodam e não estar inovando. E a gente tem escuta ativa. Todos eles podem trazer novos projetos, novas soluções, novas ferramentas. E a gente só escolhe parceiros que também tenham esse fit cultural com a gente. Que é a Total IP, por exemplo, que também está sempre um passo à frente. Então, quando o mercado começa a pensar em alguma coisa, ela já está começando a pensar junto e já está começando a desenvolver e já sai com uma pó que vamos testar e fazendo as hipóteses e fazendo as hipóteses se provarem. Então, para mim, o maior impacto que a gente tem é escolha o fornecedor certo e baseado em cultura. Se dentro da sua empresa você não tem essa cultura de inovação, muito provavelmente você não vai conseguir inovar da maneira que você quer. Eu estava em uma palestra do Sérgio Zirneman. ele foi o criador da Pets e ele me impactou muito com a fala dele que foi o seguinte, se você acha que você já chegou e está tudo bem e pode ficar parado, provavelmente você vai sucumbir. O teu negócio vai sucumbir. Então, aí ele fez uma analogia do seguinte, você já inovou e trouxe uma plataforma nova com tecnologia diferente. Tá, então, qual é o próximo nível? Quando você chegar nesse nível, qual é o próximo? nível. Então, a gente está sempre pivotando esses níveis para a gente conseguir inovar e estar sempre um passo à frente. Então, isso me chamou muito a atenção dele e eu falo muito disso na empresa ontem mesmo que eu falei. Então, por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui da gente. Ah, eu já falo inglês e português. Tá, mas eu consigo falar inglês, português e alemão? Porque, de repente, eu quero atuar na Alemanha? Ah, não, mas eu consigo falar inglês, português e mandarim? que é uma das línguas do momento. Para quê? Para trazer novas tecnologias? Para que eu consiga defender as tecnologias vindo para cá? Para que eu traga novas tecnologias de lá para cá? Então, essa é a ideia, é você buscar sempre um próximo nível dentro da sua empresa de inovação. Principalmente agora, é como diz o Walter Longo, que é um dos pais da IA e a Marta Gabriel. Se você, a tecnologia, ela mudava de 500 e 500 anos, de 50 e 50, de 25 e 25, de 5 em 5, hoje você dorme de um jeito e acorda de outro. A IA, por exemplo, eu tenho uma cientista de idade que fala, Marcelo, o livro que eu li em dezembro já não serve mais, tem que ler outro. Porque ela pivota muito. Então, essa é a ideia. Assim como a tecnologia muda, a gente precisa também buscar sempre o próximo nível para a gente estar à frente do mercado. E aí, o que a gente faz com isso? Faz os impactos que a gente tem de resultado quando a gente fala disso, quando a empresa contrata a 4C Digital. Junto, porque a Total IP é o nosso parceiro de voz, de chat. Então, está acoplado dentro da nossa ferramenta que faz automaticamente. A gente sai de uma inadimplência de saneamento de 25% para 18% com 30 dias numa rolagem de 30%. A gente pega um varejista e consegue superar a meta dele trazendo mais de 2 milhões de recuperação. A gente tem uma financeira que a gente eleva 37% dos acordos dela dentro de uma plataforma online. A gente tem o Telecom que sai de 14% de inadimplência numa rolagem de 30% para 5%. Isso é antecipação de fluxo de taxa. Isso é dinheiro na veia. E, às vezes, o cara fala assim, não, mas eu gosto de receber os jurinhos. Aqueles jurinhos ali de 5 dias. Tá, mas da carteira toda? E o cara que tem alta probabilidade de churniar? Você vai deixar isso? Você vai querer pagar para ver e receber os juros desse cara? porque você não sabe o comportamento de pagamento dele, você não sabe porque você tem que chegar primeiro nesse cara, você já tem que estar cobrando ele com menos 5. E esses juros dele podem sair muito caro. Eu sempre ouço isso. E aí, começa a abrir a cabeça para isso, assim, como está o meu fluxo de caixa? Eu recebo 60% até o vencimento para manter a minha empresa saudável e os outros 40% nas demais rolagens de 5, 10, 15, 20, 30 dias de atraso, dependendo dos seus momentos ali, né? Dos seus arrais também, porque na cobrança tem os arrais que é o seguinte, o arraio é o seguinte, quando eu impacto o cliente, o arraio é aquela coisa bem, beleza, qual que é? Negativação, redução, cancelamento do serviço, você não pode só ter esses três aqui para fazer o cara te pagar. E se você tem esses três e ainda gosta de receber os juros, você está pagando para ver. Então, o impacto que a gente traz quando a gente traz inteligência de comunicação, cobrança digital, junto com o Omnibot, com inteligência de segmentação de vários canais, é dinheiro na veia. Então, tirar uma inadimplência de 25 para 18, de 14 para 5, melhorar a interação dos clientes no acordo, recuperar mais de 2 milhões quando você estava recuperando menos, quando você tinha a mentalidade dos juros. É isso. E pensando na jornada de compra, a gente está vendo uma série de índices aqui que, para quem é empresário que está assistindo o nosso painel, brilha os olhos, né? E lá na Telecom, aquela parte do PNP, como que a gente consegue com a hiperpersonalização melhorar a primeira não paga, que é uma coisa muito frequente na Intelecom, Mar? Nossa, que pergunta boa, Sanches, assim, ó, é muito legal isso, né? Que existe uma análise do mercado financeiro que é a PNP, que a primeira não paga. Então, você está concedendo crédito, mas você precisa separar também os caras que já são da tua carteira, que já são recorrentes ali, que já estão acostumados com isso, dos caras que são primeira fatura. Então, você está separando essa inadimplência? Como você está tratando esse cara de PNP da mesma forma que você trata os seus clientes que já são na recorrência? Então, a gente precisa segmentar a tua base e passar a fazer uma jornada diferenciada para esse cliente. Então, é uma pergunta muito pertinente que é o seguinte, dentro da 4C Digital, a gente consegue criar N jornadas para a mesma base. O que significa isso? Tem um cliente, por exemplo, de saneamento, que ele chegou a ter nove jornadas por cada unidade. Isso significa que eu estava acionando o cara de primeira fatura, que era o primeiro faturamento dele. E eu falava para ele assim, ó, é a sua primeira fatura, acesse o bot aqui e pegue a sua fatura, já que você não está conseguindo acessar o site. Ou, se você quiser, acesse o site, eu vou te ajudar num passo a passo com o vídeo. Dentro desse bot, ele já consegue assistir esse vídeo. Então, é tratar o cliente de forma diferente intencionalmente. A jornada precisa ser intencional. E a gente não tem uma jornada só. A gente pode ter N jornadas para uma única empresa. Fantástico. E pensando assim, nas empresas que podem vir a contratar a gente, podem vir a contratar a 4C, a Tota IP. Você, como cliente nosso, o que você... Qual que tem sido... como tem sido a sua experiência com a gente? E depois, conta um pouquinho desse depoimento do teu cliente também. Legal. Primeiro, com a Tota IP, vocês têm um fit com a gente que é muito legal. Que é, não importa, eu vou te ouvir e eu vou resolver a sua dor. Então, vocês têm o foco do cliente e não o foco no cliente. Não é o que o cliente acha que ele quer. Você não vai no achismo. Você vai na dor do cliente. Então, é um projeto muito diferenciado. diferenciado quando a gente tem isso no mercado e poucas empresas, poucos fornecedores têm essa mentalidade de vir para o teu cliente, olhar para a dor dele, resolver a dor dele, nem que isso seja um novo projeto. E aí, vai ter lá as sprints, metodologia ágil, vai entregando aos poucos. Vocês têm essa metodologia. Eu gosto muito de trabalhar com um fornecedor assim. Então, a contratação da Total IP foi de ruptura de automação para voz. Vocês são de ruptura. Porque vocês conseguem trazer tudo dentro do mesmo ambiente. A gente falou disso agora aqui, antes da gente entrar. Que é, eu consigo voz, eu consigo chat, eu consigo bot, eu consigo mandar o boleto do cliente pela ligação, eu consigo transferir ele para o WhatsApp pela ligação. Então, vocês não pararam no tempo. Vocês conseguiram inovar, trazer e ter esse fit de estar sempre com a sua frente. Então, eu gosto muito. Então, depoimento para a Total IP aqui. E o do nosso cliente é a mesma coisa, a disputativa. A Nalinha foi uma empresa que eu comecei a minha carreira com 15 anos de idade e a gente voltou há um ano, quase um ano que a gente está junto agora, só que de uma forma diferente. a Marcela prestando serviço para a empresa onde ela começou a carreira dela. Então, isso para mim é um voto de confiança que não tem valor. Não tem nada, ninguém paga isso. Porque eu tenho certeza que a Nalinha está com a gente, porque a gente presta um bom serviço, porque a gente tem uma disputativa e que a gente consegue resolver a dor deles. É isso. E a Mariana, que é a diretora de crédito do Cartão Nalinha, eu tive contato com ela no meu passado também, quando eu trabalhava lá e ela gosta muito desse relacionamento que ela até preza ali. É um resultado excelente e um relacionamento maravilhoso, porque é o foco do cliente, a gente foca na dor dela para resolver a dor dela. Fantástico, Mar, fantástico. E aí, bom, estamos caminhando para o fim do nosso painel, mas tem uma provocação. hoje, a revolução da IA, ela realmente está presente no cotidiano, não só dos empresários, mas também dos alunos, estão no cotidiano das pessoas em geral. O chat GPT, Mariana, conseguiu desmistificar a IA para a população. E aí, pensando em hiperpersonalização do atendimento, nessas integrações, nessa jornada, nessa transformação da transcrição do diálogos, do speech analytics, do controle de qualidade, do monitoramento, de todo o teu ambiente de interações, realizando pela IA, como que você enxerga o papel da IA na evolução do atendimento ao cliente e, Mar, quais são oportunidades e desafios que você pode antecipar aqui para quem está nos ouvindo? Legal. Eu enxergo a IA como uma aliada para a hiperpersonalização, uma aliada para o atendimento, para o melhor atendimento. Por exemplo, a gente tem o Qualicinqia, que é a nossa ferramenta com IA, em que a gente faz todas as transcrições de áudios e a gente consegue, através de quesitos de monitoria, colocar lá se o atendente chegou na análise, foi o que eu falei lá na frente, e isso não é só para o cliente final do nosso cliente ter o melhor atendimento, mas é também na transformação de vida dessas pessoas, porque eu consigo fazer com que elas tenham reciclagem. Então, hoje, dentro da 4C Digital, o Qualicinqia, ele traz o melhor atendimento para o cliente final do nosso cliente, mas ele também traz a evolução profissional das pessoas que trabalham com a gente, porque a gente consegue fazer, identificar os desvios do que não é fit cultural da 4C, os desvios de falhas operacionais através da IA, e a gente consegue fazer reciclagem com essa galera. Então, tem diversos, por exemplo, diversos programas de reciclagem que você já coloca dentro da IA o que você quer que aquele cara siga de jornada para treinamento e ele te dá. Ele vai te dar a trilha, a IA vai dar a trilha de tudo que ele precisa através de um input que você der para fazer aquele colaborador ter a reciclagem e voltar para a linha de frente. E quais, então, eu enxergo como uma grande aliada. Tem muita gente que fala, ah, eu vou ficar sem emprego, a IA vai substituir, não. Vai ser substituído quem não utilizar IA. Isso aí, eu acho que já é fato. Se você não se aliar a ela também, muito provavelmente você vai sucumbir. Então, a gente até, na 4C Digital, a gente é um hub de inovação em crédito e cobrança, a gente tem mais de 14 serviços que a gente presta para o nosso cliente nesse ecossistema de crédito e cobrança. E o nosso próximo desafio para 2025, até final de 2025, o nosso grande sonho é que todos esses serviços tenham IA acoplado. Então, a gente está aí criando uma célula de inteligência artificial dentro da 4C Digital somente para olhar para isso. Quais as oportunidades que eu acredito que a gente vai ter? Cada vez mais um atendimento personalizado de acordo com o que você foi ensinando a tua IA voltada para comportamento de pagamento, de relacionamento do cliente da tua base para não ser genérico. Então, não quero algo genérico, eu quero algo personalizado. Então, você tem que treinar a tua IA quando você tem que quer algo personalizado. Então, a gente treina ela o tempo inteiro para ela conseguir, para aquele cliente que não gosta do atendimento humano, ele consiga resolver a vida dele dentro da tecnologia utilizando IA. Legal. Então, para você que está nos assistindo, a Tuto IP hoje, ela desenvolveu uma IA própria para fazer toda essa parte de jornada e experiência de atendimento ao cliente. Então, essa IA pode estar lá no WhatsApp monitorando os áudios, escrevendo o áudio em texto, pegando a intenção e transformando essa intenção em algo poupável e sólido que consiga resolver imediatamente a demanda do cliente. Nós também temos na voz, ali no robô de voz, como a Marcela comentou, o nosso robô, ele consegue interagir por voz, reconhecendo voz e também conversando de uma forma natural para trazer essa experiência da jornada única. o nosso propósito é conseguir resolver o máximo de demandas já no primeiro contato e tudo que a IA não foi treinada ainda, ela está em amadurecimento, ela não foi treinada para atender em determinada situação, ele tira a pessoa do fluxo, não deixa em looping, como a gente fica, por exemplo, nos bancos, você liga lá para um bancão, você fica em looping. Recentemente, eu tive uma experiência que eu liguei lá na central pedido do CPF e seu saldo do cartão é tal, vence tal data e que mais que eu posso te ajudar? Eu quero falar com o atendente, mas sobre qual motivo? Cartão de crédito, seu saldo é tal, sua fatura vence tal data, que mais que eu posso te ajudar? E ficou em looping ali, não consegui falar com o atendente, né? Então, a TotoIP percebe isso e tira essa pessoa do fluxo. Ele sabe que é atendente, não adianta, o sistema automatizado não resolveu, né? Não foi capaz ali de trazer a solução imediata para o cliente. Isso em torno de 20%, 25%. Então, a gente pega esse contato, seja na voz ou seja no chat, e já entrega para o humano. E no humano, para quem contrata a nossa solução, tem uma interface única também de atendimento. Então, ele atende ali na voz, no chat, no e-mail, no SMS, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, ou seja, todos os canais estão unificados para esse atendente, como a Marcela comentou, carterizado, então, se o cliente liga e manda e-mail, vai para o mesmo atendente, isso transforma a jornada de quem está sendo atendido, quem está provendo ali, recebendo esse atendimento. E tudo isso, depois, a gente consegue trazer numa interface de transcrição e speech analytics para entender o comportamento do cliente. Então, a gente começa a responder perguntas para o cliente da Marcela, como, por exemplo, quem é o melhor vendedor? Qual é o meu melhor momento de venda, de compra, de relacionamento? Qual é a preferência do canal? Ah, ele prefere falar comigo pelo WhatsApp. Adianta eu ligar para ele? Adianta eu mandar e-mail? Não, a preferência dele é o WhatsApp. Quais são os produtos que mais estão em alta ali no momento de compra? Qual é o valor da dívida que mais está sendo fechado para aquele determinado tipo de consumidor? Que a gente possa ali trazer uma, potencializar o processo de cobrança e focar para garantir maior resultado? E tudo isso transforma num controle de 100% dos atendimentos. Para quem hoje atua no segmento de atendimento ao cliente, eles têm humanos que vai fazendo ali toda parte de monitoria. Eles fazem de 2% a 5% de todo o volume que produzem. É, a amostragem. A amostragem, né? Então, eu vou pegar ali parte do processo e vou, a partir daquele pedacinho, eu vou tomar uma iniciativa. Não é sobre um todo. A total IP consegue entregar sobre o todo. Então, 100% de todas as interações a gente consegue traduzir numa análise unificada com base nos metadados para trazer transformações em sites muito valiosos. E o que a gente fala é o seguinte, foca no teu core business, deixa a gente fazer o resto. Nosso conjunto faz o resto. Para a gente finalizar, vamos trazer o Wagner de volta aqui para o nosso painel. E saber se o pessoal tem perguntas, como é que está a interação, Wagner? Conte para nós. Vamos lá. Parabéns, Tiago e Marcela. Fantástica apresentação. Primeira coisa que o pessoal pergunta aqui, Tiago, é se eles terão acesso ao PPT. E como é que... Qual que é a minha dica que eu dou aqui? Se você for compartilhar o PPT, eu já instigo as pessoas a chamar o Tiago Sanches lá no LinkedIn e pedir para ele diretamente. A gente assim estimula a conexão. O que você acha? Eu acho ótimo, Wagner. Eu sou super ativo no LinkedIn. Podem me acionar lá que a gente compartilha a nossa apresentação. Maravilha. E muito mais que isso, você pode também, assim como a Marcela Festa. Na dúvida, eles falaram. Conversar com a gente e também pegar esse MVP, pegar uma POC e experimentar dentro da tua jornada é para garantir aí o resultado. Tem uma frase que é o seguinte, eu gosto muito de fazer conexões. Então, tem uma frase que eu gosto muito que é seja interessante e não interessado. Então, quem quiser me chamar, quem quiser falar, quem quiser trocar ideia, não significa que você vai contratar, mas pode ser que aconteça. Mas antes disso, vamos trocar, vamos conversar, a gente aprende com todo mundo. Sim. Isso mesmo, Marcela. Fantástico. Vamos lá, a primeira pergunta aqui da Carolina Moreira. Parabéns pela apresentação. O que vocês indicam para entender mais sobre a hiperpersonalização? Existe algum curso exclusivo? Então, Carol, existe uma, como eu falei lá no início, primeiro, estruturação de dados dentro da sua empresa e, segundo, alguém que consiga tratar esses dados e, terceiro, se faça perguntas de quais indicadores você quer criar para você conhecer o comportamento do teu cliente. Então, a gente, nós seres humanos, a gente foi aculturado a responder e não a perguntar. Então, faça um brainstorm com a tua galera, chama a galera e fala, galera, vamos perguntar aqui sobre o nosso negócio, sobre o nosso core business, o que tem de interessante no comportamento do nosso cliente que possa criar uma jornada intencional para ele. Mas você só vai conseguir fazer isso estruturando os teus dados, ter que estruturar os teus dados dentro do teu banco. Você precisa ter uma pessoa para tratar isso e você precisa se fazer perguntas. Ou, sendo interessante, contratando a 4C Digital junto com a Total IP, que a gente faz para você. Maravilha, isso mesmo, Marcela, maravilha. Ó, a pergunta agora é do Pedro Dias. Qual a maior dificuldade de segmentar para entender a hiperpersonalização do cliente? Essa pergunta é boa, vou deixar para você para começar. para você entender o comportamento do seu cliente, você precisa ter os dados. Então, hoje, a maior dificuldade é você conseguir ter todos os dados transacionais da tua operação e acoplar esses dados num lugar só, porque, geralmente, eles estão em bancos de dados distintos. Então, a gente precisa juntar, estruturar isso e começar a trazer informação. Você precisa ter alguém de dados, não tem jeito, gente, tem que... E se fazer, foi o que eu falei para a Carol, é se fazer as perguntas para você conseguir achar o teu target, que são os indicadores ali, se fazer... O target em ciência de dados parece fácil, mas é o mais complexo de você criar, que é quando você vai fazer o modelo, você tem que saber o que você quer, qual é o meu target, qual é o meu objetivo com aquele modelo. Então, um target bem estruturado também, bem interessante. Eu não sei qual é o teu negócio, mas chama a gente, me chama, chama o Thiago, vamos falar mais para a gente conseguir entender onde a gente consegue te ajudar. Às vezes, também, o inimigo, o ótimo inimigo do bom, né? Então, eu costumo dizer muito isso. Então, às vezes, trazendo um behavior score para você, que é uma segmentação do comportamento do teu cliente hoje, colocar, acoplando num credit score que é concedendo com consciência, criando uma política de crédito mais azeitada, sabendo para quem você está concedendo, segurando para quem não dá para conceder. E tendo um collection score para depois que o cara já é cobrança, um collection score híbrido, que é tanto do comportamento do teu cliente na tua base, quanto fora, como ele está pagando no mercado, e a gente compõe um collection score bem bacana, você vai conseguir já segmentar. Então, ao invés de você fazer isso dentro de casa, contratar alguma ferramenta dessa, ou para conhecer o behavior score, ele não serve só para segmentar a sua base, para você saber o comportamento do cliente, mas é fazer o céu dentro da tua própria base. Às vezes, a gente fica procurando o cliente fora, quando, na verdade, o dinheiro está dentro da tua própria base, você criando a recorrência e criando a consciência do seu cliente, dos seus produtos. Às vezes, o cliente não sabe tudo o que você tem, porque você não consegue dizer isso para ele. Então, antes de fazer a sua principal oferta, a gente precisa criar a consciência do seu cliente nos produtos que você tem. E você só consegue fazer isso para conceder para dentro da sua base se você tiver um behavior score estruturado. Então, também, a gente pode te ajudar, mas você consegue fazer dentro de casa. Exato. E, complementando a tua fala, o que acontece? Quando o cliente total IP, ele está interagindo com o seu cliente final, independente do canal de comunicação, ou seja, e-mail, WhatsApp, telefonia, Telegram, redes sociais, reclame aqui, todos esses canais, eles geram dados. A tua IP, hoje, consegue trazer todos esses dados para dentro de uma tela que a gente chama de data lake. Esse data lake, a gente entrega para o cliente com metadados já estruturado, pensando em todas as palavras mais faladas, com critérios ali de quentes, mornos e frios, para que o nosso cliente consiga, por meio dessa jornada, entender em que momento aconteceram essas interações e aconteceram essas palavras. E, a partir desse metadados, você consegue gerar vários indicadores. Então, por exemplo, você consegue ver qual é o teu canal de preferência, qual é o momento que mais o cliente está interagindo, em que situação ele sai do bote e pede para falar com o atendimento humano, em que momento da jornada do cliente ele consegue ter o teu processo todo autoatendido sem a necessidade de um humano, quais são os assuntos mais falados, quais são os assuntos menos falados, os produtos mais procurados, os produtos menos procurados. Então, você consegue, como a Marcela comentou, a partir de perguntas para responder ali as demandas, com esse metadados você consegue ter insights rápidos e implementar melhorias contínuas no teu processo para melhorar cada vez mais essa jornada. E, quando a gente fala de jornada, não é só na comunicação ali digital, também tem a comunicação presencial. Então, esses dados que também são gerados em CRMs, em sistemas de gestões que não estão em comunicação por interface, também podem ser anexados, podem ser trazidos dentro dessa ferramenta e, junto com os dados de comunicação, fazer o cruzamento. E, a partir dali, também tem insights valiosos para a jornada física, que a gente chama de FII digital. Então, hoje, a Toto IP consegue trazer isso para os clientes, traduzir essas jornadas, fazendo as experiências cada vez mais significativas e prover tecnologia de ponta para todo o ecossistema da empresa. Maravilha! Vamos lá, aqui tem mais perguntas. A pergunta da... A pessoa não colocou o nome. Excelente conteúdo, meus amigos. Parabéns! Gostaria de saber se o cliente que prefere um atendimento tradicional, se ele segue a jornada de acordo com o seu desejo ou é induzido ao atendimento digital? É de acordo com o perfil dele. Então, a gente consegue traçar qual o perfil dele para a gente trazer uma jornada intencional. Então, a jornada de comunicação com o cliente, ela vai ser sempre intencional baseada no comportamento dele. Então, por exemplo, a Marcela, ela não gosta muito de resolver as coisas dela no digital, a não ser que seja uma coisa muito trivial. A outra, ela gosta de negociar com pessoas. Então, porque me sinto mais confortável. Sabendo disso, a jornada intencional da Marcela vai ser sempre para falar com alguém. E aí, quando eu tenho esse alguém, eu tenho a análise de sentimentos para esse alguém sempre atender a Marcela. Então, ela já sabe que... Sabe aquele gerente de contas que a gente tem? Então, eu sei que é minha gerente, sempre eu vou falar com ela. Então, essa é a ideia. É fazer a jornada intencional baseada no comportamento do cliente. E aí, ajuda muito nisso, né, Marcela? Quando a gente coloca a tecnologia, né, aprendendo todo esse comportamento que os dados estão, né, hoje na 4CI, que é o sistema de gestão da 4C, quando a gente consome esses dados, o atendimento passa a ser hiperpersonalizado, independente do canal de comunicação que ele prefira. De acordo com o perfil, né? Ótimo. Vamos lá aqui, o Pedro Dias. Quem fez a pergunta foi o Alain, tá, gente? É porque ele não colocou o nome aqui, apareceu, foi o Alain. Pedro Dias, qual é a diferença em comunicar todos os clientes da mesma forma ou hiperpersonalizar? Então, foi aquela analogia que eu fiz. Quando a gente faz a mesma coisa querendo obter resultados diferentes, a gente não vai ter. Então, se eu cobro a Marcela ou se eu comunico a Marcela da mesma forma que eu comunico o Sanches, muito provável você não vai dar certo. Por quê? Porque você não tá com uma jornada intencional e nem com a melhor proposta de acordo com o perfil da Marcela e o perfil do Sanches. Porque a gente não tem o mesmo perfil. A gente pode até clusterizar e começar a criar grupos. E aí você tem grupos com os mesmos perfis. Mas a sua negociação, ela precisa, as propostas, elas precisam ser hiperpersonalizadas para você ter mais assertividade, diminuir a tua dinâmica, de implência, melhorar o teu fluxo de caixa, trazer dinheiro para a mesa. Essa é a ideia. E essa é a diferença de hiperpersonalizar. Excelente. Estou colocando aqui para o pessoal no chat o link que vocês compartilharam aqui na tela. Já coloquei para vocês aí, tá, gente? O LinkedIn da 4C Digital, o LinkedIn da Total IP. Vou colocar aqui agora para vocês o LinkedIn da Marcela. Vamos ver se ele vai abrir. Porque o chat, como é um sistema novo, ele estava com dificuldade de subir a miniatura, mas deu tudo certinho. Maravilha. E também do Tiago Sanches. Aqui, ó. Vamos lá. Pode conectar, pode perguntar, fiquem à vontade. Eu amo fazer conexões. Sou uma pessoa super aberta para trocar ideia. E eu sou muito do seguinte, ninguém rouba a ideia de ninguém e ninguém consegue roubar o seu conhecimento. Então, gente, eu falo de tudo que eu sei, de tudo que se puder dividir, eu estou dividindo. Porque eu acredito que a comunidade só se forma se você for realmente sincero e prestando essas informações para todo mundo. Está igual o professor, né? O professor gosta de dividir. e eu tenho muito esse viés. Então, tudo que vocês quiserem trocar, eu gosto de aprender com quem já sabe fazer. E a gente, a gente que é empresário, a gente tem uma jornada muito solitária e é sempre bom trocar. Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui do Douglas Calixto. Posso entender como crédito todo o resultado esperado de mim pelo meu cliente? Se sim, então, para entender a jornada do meu cliente e hiperpersonalizar o seu atendimento, preciso principalmente entender qual o crédito que ele espera de mim. Vamos ver se eu entendi, se eu vou conseguir te ajudar, Douglas. Quando a gente fala de crédito, de concessão de crédito, é diferente de hiperpersonalizar o atendimento daquele cliente, mas você vai hiperpersonalizar a melhor proposta de crédito para ele. porque quando a gente fala de crédito é o seguinte, existe hoje em dia o que a gente chama de, não é open financing que usou a palavra aqui, que é, você consegue, a gente consegue saber todas as informações suas do mercado. Então, a gente sabe se você paga o cartão de crédito em dia, se você atrasa a sua conta de consumo, se você tem um empréstimo no banco em alguns bancos. Então, a gente consegue saber o seu comportamento de crédito no mercado. A 4C Digital, ela tem um modelo de crédito que é híbrido, então eu cruzo tanto os dados cadastrais quanto os dados comportamentais. Quando eu trago isso, eu clusterizo o seu público ali dizendo assim, ó, esse cliente aqui, geralmente crédito vai de zero a mil. Então, vamos pensar aqui de zero a duzentos. Esse cara aqui, se você conceder, você vai ter uma alta probabilidade de inadimplência. Aí, vamos de duzentos a quatrocentos. esse cara aqui, você tem menos probabilidade, mas ainda tem risco. Então, vamos oferecer para ele algum produto de entrada ou algum que tenha uma margem de capacidade que ele tenha, que entre dentro da capacidade de pagamento dele. Aí, de seiscentos a oitocentos, pô, esse cara aqui já dá para oferecer ele no melhor produto, já dá para começar a oferecer para ele melhores propostas, porque ele tem capacidade de pagamento. Aí, o de oitocentos a mil, esse cara aqui é o cara filé. Eu vou dar até 10% de desconto para ele fechar comigo, porque eu sei que ele tem baixa probabilidade de inadimplência. Então, o Credscore, ele serve para você criar uma política de cobrança consciente, uma política de crédito conscientizada dentro da segmentação do risco. Então, você vai conceder conforme o risco do cliente. Já quando a gente fala de hiperpersonalização, é depois que esse cara já está dentro. Então, depois que ele está dentro, como ele te paga? Qual é o melhor canal que ele gosta de falar? Quais as ações que fazem ele pagar? Então, aí a gente começa, é a ação, é o digital? É um SMS? É um WhatsApp? Ah, não, é o corte. Quando eu corto ele, ele paga. Mesmo eu tentando falar com ele. Então, a gente começa a olhar o cliente depois que ele está dentro da sua base de forma intencional e personalizando para dar a melhor jornada. Antes, eu costumo dizer que é um aperto de mãos e ele precisa ser as claras com o Credscore, porque se você dá um aperto de mãos às escuras, muito provavelmente você não vai saber conhecer qual é até a sua provisão financeira. Você, às vezes, está concedendo crédito sem saber para quem você está concedendo e o teu churn está cada vez mais aumentando, porque você não sabe para quem você concede. Então, a inadimplência vai aumentar. Maravilha, gente. Sem mais perguntas, deixa eu ver aqui, às vezes pintou alguma agora aqui nesse minuto, não? Vários comentários de parabenizações, muito bom, excelente, parabéns, excelente a Paula, o Aurélio, muito bom, Tatiana, Flávia Prado, conteúdo riquíssimo. Gente, gratidão pela parceria de vocês por estarem aqui compartilhando esse conhecimento maravilhoso. E quero deixar aqui aberto agora, Tiago, para vocês fazerem as considerações finais aqui, começando por você. Vamos lá. Tiago. Bom, Mar, primeiro eu quero agradecer, Mar, por você ter aceito o convite, estar com a gente nesse painel, a 4C, é um grande parceiro nosso. Além das nossas parcerias, eu te admiro como empresária, como ser humano, incrível. Gente, tudo que ela falou que ela é comunicativa e ela divide é verdade, a gente começou a nossa relação de negócios interagindo e compartilhando conhecimentos. Te admiro muito, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Estou muito grato também à Toto IP por poder representar a nossa marca nesse painel riquíssimo e você, empresário, empreendedor, gestor de empresas que precisa conhecer mais a nossa plataforma, entender como é que é implementar a jornada de atendimento ao cliente. Conte comigo, conte com a Toto IP, nós temos as melhores tecnologias ali para trazer inovação e atendimento eficiente aos seus clientes. Conte com a gente. Maravilha, Tiago. Marcela Belo. Obrigada, Wagner, por disponibilizar também esse webinar para a gente falar um pouquinho do que a gente acredita do futuro na tecnologia, no crédito e cobrança, que é algo tão importante para o nosso país. A gente sabe que a economia do nosso país é uma montanha russa de emoções. Então, ser empresário no Brasil também é muito difícil. Então, para os empresários que estão nos assistindo, a gente sabe que é uma jornada muito solitária. Parabéns por vocês também terem ousadia, porque o empresário é muito ousado, não tem jeito. Obrigada, Sanches, por você ter me convidado para falar um pouquinho aqui. Eu gosto de falar, não dá nem para perceber. E obrigada, Total IP, por ser a nossa parceira, por comprar as nossas ideias. Tenho certeza que cada vez mais a gente vai conseguir trazer inovação para o nosso cliente, sabendo que é uma relação de respeito, de confiança, de não é só dinheiro, há algo, há sempre um propósito por trás. Então, assim como a gente tem propósito, vocês também têm. Eu acho que isso dá um fit para a gente muito grande, por isso que vocês estão dentro com a gente. E muito obrigada a todo mundo que nos assistiu. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Maravilha. Tiago Sanches, Marcela Belo, foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Em nome da ABE Info e do Instituto de Information Management, já deixo aqui a nossa gratidão por vocês. Em breve, teremos mais. combinado? Obrigada. Maravilha. E Tiago, nos encontraremos no Rio de Janeiro, hein? Vamos lá. Vamos ver os outros lá. É. Vou estar lá no dia 20, trazendo um painel sobre Omnibot, trazendo um vídeo ali com os casos reais para o pessoal poder ver na prática o que é essa interação de voz e chats que tanta gente conversou hoje aqui nesse painel. É perdido. nos encontraremos lá, então, hein? Dia 20 e 21 agora, semana que vem, chegando, hein, gente? Vamos lá. Um abraço, Marcela, um abraço, Tiago. Obrigada. Tchau, tchau. Maravilha, gente. Excelente apresentação. Marcela Belo, Tiago Sanches. E lembrando aqui agora, gente, que vocês precisam se conectar aos dois, tá? Tanto a Marcela quanto ao Tiago. Eu coloquei no chat para vocês aqui o link do LinkedIn. Basta vocês subirem um pouquinho o chat, tá? Que vocês vão poder se conectar a eles, tá bom? E o seguinte, o pessoal pergunta muito onde que essa live vai ficar gravada? Fica gravada, não fica? Fica. Fica gravada, sim. E onde que você vai colocar? A live vai ser disponibilizada hoje ainda para vocês no canal do YouTube do Instituto Information Management. Coloquei agora aí no chat para vocês. Cliquem no link e acessar. Você vai ser direcionado, né? Direcionada para o canal do YouTube do Instituto Information Management. E lá que nós vamos colocar. Inclusive, nesse canal que nós estamos disponibilizando agora para você, tem muito conteúdo de RPA e AI que já foi realizado tanto dos webinars quanto do RPA e AI Leaders quanto do Data Science Leaders e também semana que vem terá, né, o congresso de RPA e AI no Rio de Janeiro nos dias 20 e 21, ok? Se fizer sentido para você acessar, estar presente lá no evento, você pode também clicar no site do Instituto Information Management que eu vou colocar para vocês agora aqui, o Instituto Information Management e lá você vai clicar na aba de eventos. Clicou na aba de eventos, vai ter a opção Rio de Janeiro. Então, você vai poder ver como você pode participar no Rio de Janeiro do evento. Vai ser maravilhoso. Eu estarei lá pessoalmente fazendo a cobertura geral do evento e vai transmitir para esse canal do YouTube que eu compartilhei com vocês agora. então fica a dica. Se você não pode ir, infelizmente, não tem condição de ir no evento presencialmente, tá? Basta vocês de hora em hora, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, de hora em hora, nós vamos entrar ao vivo no canal do YouTube do Instituto Information Management e vamos fazer a cobertura do evento, visitar os estandes, falar quais as novidades que cada um dos patrocinadores do evento está trazendo para aquela edição do evento. Vamos fazer entrevista com participantes, fazer um auê lá dentro do evento, tá? Então, já siga o canal do Instituto Information Management para acompanhar essa programação se você não puder estar presente junto com a gente lá no Rio de Janeiro, ok? Então, gente, em nome da ABINFO e do Instituto Information Management deixo aqui nossa gratidão por vocês, gratidão por vocês estarem com a gente aqui nessa live de hoje e em breve nós teremos mais, ok? Fiquem, aguardem, fiquem de olho nas suas redes, nos seus e-mails. Se você já cadastrou uma vez para participar da live, não precisa cadastrar de novo para as próximas. Nós vamos te mandar um lembrete, ok? Você se inscreve para as lives do RPA e AI, tá? As lives, os webinários. Então, não precisa fazer cadastro novamente. fica essa dica aí para vocês. Combinado? Então, um abraço a todos e até a próxima!